Boverine aqui falando Um abraço do LH Galera, o que eu vou falar pra vocês agora Não é mentira E vocês vêem nos comentários direto Eu não vou nem arrumar aqui agora Porque eu vou falar disso aqui Já me atacaram por estar de paletó Camisa aberta, por ser um regueiro Trabalhar no movimento reggae, ser um DJ E estar totalmente social Não combina com o movimento reggae o que falaram E por último estavam comentando aqui, vocês viram Até sobre minha gravata Eu quero saber como é que tu faz pra dar um nó nesse daí Galera Na verdade, eu sei que tá dando uma gravata Tem vários vídeos aí, bem arrumadinho Agora o que acontece É que às vezes eu tô gravando Eu tô até suado agora, acabei de gravar vários vídeos Eu gravei chamada de festa, vídeo pra Radiolas, vídeo e outras coisas que me pedem Aí o cara foi aqui, ó Bem suadinho Mas enfim, às vezes eu tô aperreado, tô gravando aqui um vídeo Alguém me liga, alguém me chama Eu vou atender, eu volto pra cá de novo Preciso ir pra outras tarefas, preciso que a minha esposa Não trabalhe, então eu faço só isso E já começo a gravar Então isso é o que acontece às vezes Não é questão de dizer que não sabe dar uma gravata Tem gente que se importa até com isso aqui, ó Aí eu te falava Aí é demais Beijo no coração de todo mundo Tchau Tchau Tchau